Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo Agora eu vou te ensinar como marcar o braço da tesoura Presta atenção que é bem simples Lembrando que o pontalete Ele tem que estar no prumo Vocês estão vendo a régua ali Ele tem que estar aprumadinho Então você tem que fazer a medida de lá Até aqui, pode ser em qualquer lugar Você pega de lá do risco, joga para cá Pega de lá e joga para cá Sempre tem que deixar aprumado Agora como que marca isso aqui? Vem aqui Eva, deixa eu mostrar aqui Primeiro, outra coisa Essa peça, essa peça aqui Ela tem que estar com a curva para cima Se ela estiver torta, curva para cima No meu caso aqui, essa aqui é certinha Você faz aqui, está vendo essa parte aqui? Mostra para aqui Eva, você está vendo essa parte aqui? Essa parte aqui, aqui é o encaixe Do braço da tesoura Então você vai colocar o primeiro aqui Nesse pontinho aqui, puxando Você vai colocar ele retinho aqui Está dando para ver Eva? Direitinho? Aqui, você vai colocar ele retinho Beleza, desse lado Agora vem para cá Agora vem para cá Agora aqui é o seguinte Fica daqui que acho que dá para ver Aqui sim, vem cá Aqui, vou mostrar isso aqui Agora aqui, o que acontece? Fica daqui assim que daqui dá para ver Aqui o que acontece aqui? Eu coloquei lá, né? Agora deixa eu explicar isso aqui Se eu fosse usar a peça de 11 aqui Como na parte aqui de cima Ela seria aqui, ó Dá uma abaixadinha aqui Para a gente ver direitinho Que eu acredito que não está dando para ver não Essa seta aqui é a parte que vai entrar na parede Entendendo? É a parte que vai entrar na parede Então esse recuo aqui É porque a peça que eu vou usar aqui É uma peça de 7 Como eu vou usar uma peça de 7 A medida está aqui Eu já ensinei nos vídeos passados aí, ó Então, está vendo esses três riscos, Eva? Esses dois riscos? Essa vai na parede Então, a parte do braço da tesoura Eu coloquei lá daquele jeito E aqui eu coloco nesse risco, ó Nesse risco aqui, ó Está vendo? Retinho aqui, ó Ó, retinho nesse risco Está entendendo? Porque a peça de 7 minha vai ficar aqui, ó Para alinhar com as outras Beleza Tudo que eu coloquei aqui Coloquei lá em cima Agora, Eva, fica daquele lado ali Para o pessoal ver Fica de lá Pronto Mostra para lá Eu coloquei lá, ó Fica daí que eu vou mostrar aqui Pronto Coloquei aqui, ó Retinho aqui E coloquei Retinho No risco daqui Correto? Coloquei aqui Então, o que eu faço agora? Eu vou dar um risquinho aqui, ó Aqui, ó Mostra aqui, Eva Vou dar um risco aqui, ó Ó, aqui, ó Bem aqui, ó Está vendo aqui? Então, eu risquei aqui, ó E coloquei no risco aqui Agora nós vamos tirar aqui Para você entender aqui como funciona Vamos lá Vamos tirar aqui Pode ficar aí, viu? Ó, tirei Deixei essa peça aqui Agora nós vamos medir Está aqui, ó Para a gente marcar Se der para mostrar mais de pertinho Pode Eu gosto que o pessoal vê tudo certinho Ó Desse risco aqui Onde eu coloquei a parte de madeira Desse risco aqui Eu vou medir até aqui, ó Até aqui, ó Pronto Vamos medir aqui, ó Aqui deu Trinta e três centímetros e meio Agora a gente vai dividir isso aqui Deixa eu calcular aqui Trinta e três e meio dividido por dois Trinta e três e meio dividido por dois Dá dezesseis vírgula setenta e cinco Pode colocar dezesseis vírgula sete Ó, vamos colocar aqui, ó Mostra de pertinho Dezesseis vírgula sete Aqui, ó Dezesseis vírgula sete Aqui, ó Deixa eu pegar o esquadro ali Colocar o esquadro aqui, ó Dezesseis vírgula sete Deixa eu colocar daqui Porque não vai Deu certo para lá, não Por causa da madeira aqui Aqui, ó Vamos fazer esse aqui Aqui, ó Eu vou colocar Três centímetros aqui, ó Vamos riscar aqui, ó Pronto Aí eu vou pegar Sempre mostrando de perto Eu vou pegar Desse ponto aqui Vou ligar nesse, ó Aqui, ó Vou ligar nesse, ó Tá vendo aqui? Ó Desse ponto Dos três centímetros Eu vou ligar no daqui Que eu risquei, ó Tá vendo? Pronto Aqui o que eu faço aqui agora? Eu vou cortar essa parte aqui, ó Para a gente marcar Essa parte daqui, ó Olha aqui, pessoal, ó Eu já fiz o primeiro corte aqui, ó Lembrando Que eu não mostrei cortando Que você pode cortar com máquina Você pode cortar com serrote Do jeito que você quiser Então o corte Está feito Agora a gente vai marcar Essa peça aqui, ó Entendeu? Vai marcar essa peça E eu vou encaixar Vocês vão ver como é que vai ficar Olha aqui, ó A gente vai fazer a mesma coisa, ó Vamos trazer para cá Ó Vamos colocar no mesmo risco, ó Quero que eu mostre um pouquinho Mais de perto Vamos colocar no mesmo risco Está vendo? E lá em cima a mesma coisa, ó Vamos chegar para cá Porque aqui está o corte Então ele tem que ser riscado por baixo Então a gente vai fazer isso aqui, ó Ó Vamos fazer isso aqui, ó Ó Desse jeito aqui Vamos chegar no risco de novo, ó Eu vou lá em cima conferir Tudo aqui está no lugar Ali está bom Ó Está aqui no risco O que eu faço agora? Eu vou riscar Aqui embaixo, ó Não vai dar para mostrar Mas a gente risca aqui embaixo, ó Vou riscar aqui, ó E vocês vão ver aí, ó E aqui, ó Vem para cá Eu já risquei ele, né? Eu posso riscar aqui também, ó Aqui, ó Mesma coisa Só que aqui tem um segredinho Que eu vou mostrar para vocês Aqui, ó Vou riscar aqui também, ó Está meio chatinho aqui Mas vou chegar para lá Ó Riscar Para ficar fácil para riscar Aqui, ó Risquei aqui E risquei lá Agora a gente vai colocar Aqui em cima dos cavaletinhos, ó Vamos colocar em cima dos cavaletinhos E eu vou fazer o corte E vou colocar Para vocês verem Como que ficou Aqui tem um segredo Lá é aquilo que a gente vai cortar Aqui tem um segredinho Vocês vão acompanhar comigo aqui Olha aqui, pessoal, ó Essa parte aqui O segredinho está aqui, ó Mostra aqui, Eva Por que Que aqui tem um segredinho? Aqui é o risco Que vocês viram que eu tirei Daqui Agora mostra esse aqui Esse aqui, ó Mostra aqui, Eva Esse aqui Ó Vocês estão vendo aqui, ó Esse aqui É o que eu tirei Daqui Então eu estou ensinando Esse aqui Desse aqui vocês conseguem fazer o resto Agora vem aqui Aqui, ó Eu vou acrescentar aqui Para cima Para mim cortar para cima Meio centímetro Por que Que eu vou acrescentar Meio centímetro aqui? Porque como eu falei Nos vídeos passados A nossa madeira aqui Ela não tem bitola Ela não é uma madeira Gabaritada Então a gente precisa Colocar um pouco maior Porque a gente precisa Fazer o sultamento aqui Se precisar Aqui, ó Está dando para ver aqui O ponto da leite? Então a gente precisa Sultar isso aqui Se eu colocar reto Eu vou perder O meu contra flecha Que fica aqui, ó Entendeu? Então na hora que eu for sultando Eu vou perdendo O contra flecha Então por isso Eu tenho que colocar aqui, ó Meio centímetro a mais aqui, ó Se caso precisar de sultar, ó Que vai precisar Sempre precisa A gente sulta aqui, ó Está vendo aí? Olha aí, ó Então a gente vai riscar Meio centímetro a mais Então esse aqui Está fora, ó Vou riscar aqui Porque esse aqui tem que sair fora, ó A gente não pode cortar nele, não A gente tem que cortar Nesse aqui, ó Eu vou cortar nesse aqui Vou até marcar aqui Para ficar mais fácil, ó Está vendo? Agora eu vou cortar aqui E vou mostrar daqui a pouquinho Para vocês verem como que vai ficar lá Na tesoura Olha aqui, pessoal, ó Ó como que ficou o corte Está vendo, ó? Ó, quando eu colocar ela em pé Eu vou fazer o sultamento Porque como eu falei no começo do vídeo As nossas madeiras aqui Elas não Elas não têm bitola, entendeu? Então aqui, ó Tem uma frestazinha Então a gente tem que fazer O sultamento aqui, ó Para ela colar Então é esse jeito que fica Agora eu vou vir aqui em cima Vem, Caio Olha aqui, ó Está vendo? Ó Entendeu aqui? Então quando eu colocar ela em pé É que ela está deitada Quando eu colocar ela em pé A gente faz o sultamento Para ela colar mais E aqui é a contra flecha Mostra para Caio Vem aqui Aqui, ó Ó Vem, entra aqui dentro Aqui, ó Está vendo aqui? Olha a contra flecha aí De dois centímetros Quando eu tiver aquela em cima da casa Eu vou colocar uma chapa aqui E aí essa parte aqui, ó Vai colar aqui Então ela vai fazer aquele arco assim, ó Entendeu? Vai fazer a contra flecha Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Compartilhar nossos vídeos Comentar no vídeo também Que é muito importante Assim que der a gente responde E fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau